Olá, a partir de agora tudo sobre o futebol goiano e não é que o Goiás encontrou uma forma de atrair mais os torcedores para a final, diante da parecidência? O presidente Sérgio Haas explicou melhor sobre a promoção do picolé. A creme mel, que disponibiliza de vários lugares para adquirir os seus produtos, que são sorvetes e picolés, são inúmeros lugares, praticamente todos os pontos de ônibus em Goiânia, da sua região metropolitana, têm algum ponto que comercializa esses produtos. Nós iremos selecionar algo em torno de 50 pontos em áreas estratégicas de Goiânia, onde o nosso torcedor, adquirindo dois picolés e apresentando esses pauzinhos, as palhetas dos picolés, que são personalizadas, tem lá a logo da empresa, eles conseguem fazer a permuta pelo ingresso. Então, todos os ingressos de arquibancada, no total de 30 mil, foram permutados através desta iniciativa. André, quem ganhou mais com isso? O torcedor ou a empresa de picolé? Os dois. Os dois. Quem ganhou menos foi o Goiás. Foi o Goiás? Eu vou explicar por quê. O Goiás não revelou os valores, mas eu descobri. 100 mil reais por 30 mil ingressos. Isso dá em torno de 3 reais e 30 centavos por cada ingresso. Mais ou menos o valor dos dois picolés. Dos dois picolés. Então, se a empresa vender 60 mil picolés, sairá a preço de custo. Qual seria o custo para ela produzir um picolé? Ela vende a 1,50, por exemplo. Mas qual é o custo? Ela gasta 50 centavos para fazer esse picolé? 60 centavos? Então, esse patrocínio vai sair muito menos do que os 100 mil reais. Não foi tão interessante para o Goiás. Por quê? Porque se o Goiás cobrasse 10, 15 ou 20 reais, ele iria ter uma renda maior do que 100 mil. Mas, porém, é o início de uma parceria. Isso aí pode despertar o interesse de outras empresas. Foi extremamente boa a promoção para o torcedor. Você vai ter o ingresso barato e com consumação de picolé. E foi fantástica para o patrocinador. Olha só a mídia gratuita que ele ganhou em todos os veículos de comunicação do estado de Goiás. Todos falaram o nome da empresa de ontem para hoje. E vão continuar falando até o final de semana. E eles pagaram muito barato por isso. Então, foi muito bom para a empresa, fantástico para o torcedor e foi promissor para o Goiás. Pois é, fantástico para o torcedor. Agora a gente tem que ver se o torcedor vai comparecer. Agora ficou muito fácil, né? Chupando picolé, vendo o jogo, bom demais. Decisão do campeonato. Serra Dourada. O Goiás conquistando um título. O ingresso praticamente de graça? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, não. E agora confira as últimas ofertas do Tatico. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico. Lá é barato todo dia. Lava roupas em pó. Clipe caixa de 1,3 kg. Kit shampoo mais condicionador Miele Gold. Ou azeite de oliva extra virgem Imperador. 500 ml, R$ 8,59. Mortadela tubular Bonasa peça ou pedaço. O quilo, R$ 2,98. Fralda descartável. Pampers Supersec. R$ 11,89 o pacote. Nectar Adorale. Um litro ou bebida láctea com polpa de frutas Nestlé. 540 gramas, R$ 1,89 a unidade. Leite longa-vida, bom gosto, um litro, R$ 1,68. Arroz garotinho, pacote de 5 kg, R$ 8,95. Manga tome ou maracujá azedo, R$ 2,37. Maçã fujo, R$ 1,85. Beterraba, R$ 1,36. Melão comum, R$ 1,19. Batata doce, R$ 1,87. Batata inglesa ou mamão formosa, R$ 0,98 o quilo. Tático, barato todo dia. No centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia, lá no Garanelo. E hoje tem decisão no Jonas Duarte. O Anápolis vai receber o Vila Vila de Olho na primeira divisão do Goiânia e o Anápolis de Olho no título, já que subiu para a primeira divisão. O técnico Márcio Fernandes falou sobre essa partida. Todas as partidas que nós tivemos contra o Anápolis foram partidas difíceis, né? Onde em duas oportunidades nós levamos vantagem, em uma a gente teve o revés. Mas são partidas que a gente sabe que uma falha pode ser fatal, porque os jogadores também que estão do outro lado são jogadores muito competitivos e fazem com que se torne as duas melhores equipes desse quadrangular. Então, já visto que estão melhores colocadas, então são equipes que merecem realmente essa colocação e nós vamos ter muita dificuldade, mas sabemos que também podemos prender. André, teremos clima de guerra hoje lá no Jonas Duarte? Clima de um jogo disputado. Tomara que não tenha violência dentro e nem fora de campo. Que seja disputado na bola, porque são duas boas equipes para a segunda divisão do futebol goiano. E poderemos ter, então, hoje uma grande festa no estádio Jonas Duarte. Talvez com um empate que encaminharia o título do Anápolis e a volta do Vila Nova à primeira divisão. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho do Atlético, né? O Atlético vai jogar amanhã pela Copa do Brasil contra o Coruripe e um historiador resolveu lançar um livro sobre o Atlético. O nome dele eu vou ter que ler aqui, viu, gente? Orieste Gomes, ele lança esse livro hoje sobre o Atlético. Olha aí o print para vocês, que está no site. Interesse, o local. É importante, o Orieste, ele foi jogador, já tem mais de 80 anos. É um cidadão que conhece a história do Atlético, porque ele acompanhou tudo de perto. Então, o Atlético, ele tem uma história de tradição, de grandes jogadores. É o primeiro time do estádio de Goiás. O primeiro campeão goiano. Então, é interessante o torcedor saber que existem grandes pessoas na história do Atlético. E a seguir, TJ Goiás com Lira Rúbia.